Música Gente, chegamos aqui no teleférico, né, que são os bombinhos aéreos, né. Gente, jovem. Então, gente, a gente tá fazendo esses negócios aqui pra poder entrar dentro do bombinho. Aqui. Pronto, gente, passei. Aguardar, né, gente. Nossa, tá chegando, gente, as bombinhas. Só um estresse. Pode, gente, é só uma opção. E é só que eu paro. Olha, o patinho vai fechar sozinha. Gente, tá chegando aqui no bombinho. Gente, então, olha só. A gente fica até mais tarde, né, mas geralmente sai sete horas. Só a gente pegar uns aí da pontinha. Não, não, galera, tem que lavar o outro. Não, grava aqui, ó. Tá bem maciozinho, filha. Não dá tranco, nada. Gente, ó. Ui, não dá tranco nada, né, pai. Bom, gente, saímos um pouco do bombinho. Depois a gente vai voltar só pra gente mostrar pra vocês o mirante de como é que é aqui do alto. Ui! Mas eu tropecei, gente. Que legal. A gente vai pegar outro bondinho pra ir lá embaixo. Então vai. Vou fazer a madeira em cima, né, escoberto. Fazendo o meio do queijo. Com a trinta madeira, fazendo o meio do queijo. Do outro lado que passa. Vai, na escultura tem um vídeo. Olha lá, que mostra. Vai, na escultura tem um vídeo. Aqui, agora é o porco. Segura aqui pra gente. Aqui. O porquinho. Lô, é desce e sobe o movimento. Não, Lô. Ao contrário. Isso. A gente, aqui, ó. A gente, aqui ó. Olha lá, que jeito que faz. É em pé agora, ó. Você viu? Olha só. Olha só. Olha aquele sapão, hein. A gente, aqui ó, ele tá ensinando. Passa. Passa. Vai na metade. Gente, eu não vou lá. É assim. Vamos pro próximo, que é o... Olha, fala que é a Braina. Bá, 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 bá. Bá, bá. Barré. Próximo, é. Agora aqui. Eu não vou passar em todos Olha Só um pouquinho Gente, olha o jacaré Olha Eu quero ver o jacaré Nesse maior Eu quero ver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL